O que é o TVV Esporte? Feira 19 de fevereiro de 2014, sejam muito bem-vindos, a partir de agora a gente conhece mais um pouquinho da história do esporte da cidade de Votorantim. Hoje uma modalidade que eu sempre fiz questão de divulgar desde o meu início aqui na TV Votorantim, desde o meu início no rádio, sempre trazendo as informações do Bicicross, o BMX Bicicross. E onde Votorantim investiu ao longo dos anos através de um guerreiro, através de um lutador que está aqui do meu lado. Com a sua vontade, com a sua inchada, passou a confeccionar a pista com as próprias mãos e depois com alguns amigos e até chegar numa associação, e até chegar numa pista de fato, hoje redesenhada, remodelada, com dois paredões de asfalto. E ela está situada no Parque Jatai e os pilotos ao longo desse trabalho do professor Beto, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, isso há 15 anos atrás, até os dias de hoje, ele intensificou treinos, passou a inserir esses garotos e garotas. Inclusive, gente da APAI, atletas da APAI, nas suas categorias, dessa modalidade especial do BMX adaptado para os meninos e meninas da APAI, ele formou campeões também na APAI. E formou campeões em todas as suas categorias, ao longo desses últimos anos, inclusive pilotos de elite, hoje representando o Votorantim. E eu trago aqui, com muito orgulho, a equipe de Bicicross, uma parte dela, porque isso aqui é um pedaço de uma história bonita, linda, construída na cidade de Votorantim. Beto, professor, toca aqui, primeiramente obrigado. Nós temos aqui, professor Beto, nós temos a Lohana Gianelli, primeira vez presente aqui. Quantos anos tem, Giovana? Tem 14. 14? Pequenininha, já tem 14 anos. Nós temos aqui Leandro Noronha, Gabriel Ribeiro, já um rosto bastante conhecido aqui também, e o professor Márcio da CEDESP, ex-CESPOL, porque vocês não cuidam mais do lazer, vocês cuidam só do departamento de esportes. Primeiro, boa tarde, professor Márcio, obrigado, bem-vindo por trazer essa equipe do Bicicross. Nós temos uma informação, a notícia é boa, porém, preocupante, porque essa equipe precisa de um incentivo local. Não é só prefeitura, a prefeitura tem ajudado, tem contribuído, mas chega uma hora que ela mesma, através de algumas leis, ela não pode ir mais além do que pode. Ajuda na inscrição de um campeonato, dependendo das cidades, ela vai ajudar com ônibus, com lanche, mas quando a coisa começa a ficar grande, por exemplo, com a chance desses pilotos participarem de um pan-americano sair do Brasil e representar Votorantim, a coisa fica mais complicada, é por isso que eles estão aqui hoje. Márcio, boa tarde, obrigado, bem-vindo. Vamos explicar como é que está o Bicicross hoje, a sua situação e a chance desses meninos e meninas voarem mais, alçarem voos mais altos do que eles já estão conquistando. Boa tarde, telespectadores da TV Votorantim. É mais uma oportunidade de a gente estar aqui, agradeço a vocês. Boa tarde, aqui é o Gabriel, o Leandro, a Lohana, o Beto. E, graças a Deus, a Secretaria vem desenvolvendo um trabalho, assim, vou falar bonito porque é muito bonito, apoiando todas as modalidades. E do meio do ano para cá, a gente pegou, vamos supor assim, para dar uma assessoria melhor para o pessoal do Bicicross e, lógico, as outras modalidades, mas, em especial, o Bicicross aqui, onde a gente fez a semifinal do Paulista, onde tinha 3 mil pessoas, atletas de Brasília e de outras cidades que vieram só para conhecer a pista. E hoje, eles mesmos vão falar por si dos títulos, das conquistas, das dificuldades que eles já tiveram. E o que a gente precisa é aquilo que você falou, um apoio para esses atletas, porque a Secretaria, em todas as viagens que eles vão, a Secretaria disponibiliza o transporte, o ônibus, o lanche, o que a gente pode estar pagando, as taxas, todas as taxas são pagas, mas, quando a parte de um suporte maior, com patrocínio, essas coisas, aí não tem como a Secretaria estar... Ajudando, investindo. Então, por isso que eu pedi para eles, para essa oportunidade, a gente está vindo aqui, para eles mesmos estar falando deles. Eu, com muito orgulho, eu falo, mas nada melhor do que os atletas estarem falando das vitórias, das conquistas e das dificuldades. E, como são atletas de Votorantim, por isso que eu gostaria que a própria... As empresas aqui de Votorantim, como vem apoiando, que pudessem ajudar melhor. Quero agradecer já aqui, de Bate Pronto, o Fer, meu amigo Fernando, da Academia Movimento, que ajuda. Eles aí patrocinam o Herman, da Academia também. O Borman. Então, nós temos... Eu não quero ficar me atentando aqui para não esquecer de nenhum. A Vototintas. Então, que a gente possa ter mais patrocinadores investindo nas outras modalidades. Falo que nós temos muitas modalidades aqui, o xadrez, dama, basquete, handebol, vôlei. Ontem mesmo, a equipe de vôlei da terceira idade estava na praça de Votorantim fazendo uma demonstração, convidando as pessoas. Então, o que a gente pede é isso. Que as pessoas, os empresários de Votorantim, comecem a olhar de uma forma diferenciada para os nossos atletas, para as nossas equipes aqui. E que atletas? E que equipe do Bicicross? O Diego Salles vai rodar as nossas logomarcas enquanto eu converso aqui com o professor Beto. Ele tem um papel, ele tem meio que um orçamento, digamos assim, e uma meta. Uma meta para se chegar à disputa de um campeonato pan-americano, fora do domínio territorial brasileiro. Beto, boa tarde mais uma vez, bem-vindo, obrigado, parabéns mais uma vez. Eu não me canso de elogiar o trabalho do Bicicross, você como professor, você como incentivador e idealizador. Quem começou todo esse trabalho nessa pista, entrou o governo, saiu o governo, você continuou lá com toda a garra, com a sua inchada, com os meninos treinando e confiando que você um dia teria uma equipe. Essa equipe veio, veio com o trabalho, veio com o esforço e com o treino. Porque sem treino vocês jamais iriam estar brigando nesses últimos anos, por exemplo, contra Leme, Pauline, Americana, Sorocaba. Vocês deixaram Sorocaba no chinelo nos últimos anos aí, a informação que em termos de ranking, vocês acabaram voando nas pistas, né? Tirando aquela final lá dos regionais que o tombo naquela curva, inclusive até tem um pedacinho aí, Votorantim, estava dominando a prova, no primeiro paredão, os três meninos foram para o chão. O senhor estava lá, né? O primeiro a cair, deu um tombinho, quem veio de trás já... aí rolou todo mundo. Mas Beto, vou falar de coisa boa, enquanto está rolando aí nossos apoiadores, obrigado vocês que estiveram a gente na copinha. E o Márcio falava de apoio, o Gabriel trouxe um banner aqui, a Lohana também tem o seu banner, o Leandro também tem o seu banner, só uma amostra do esforço desses meninos e meninas para viajarem e representarem Votorantim. O Gabriel trouxe o seu banner, cada um deles tem o seu. Olha aí, a marca, a exposição, vem para a Gazeta de Votorantim, vai para a Folha de Votorantim, vem para a TV Votorantim, canal 10. Eu faço questão de falar no programa de rádio, o Jornal Notícias também, que eu apresento na Tropical, diariamente, 8h30 da manhã. Não tem problema nenhum, não vou cobrar nada. A minha cobrança é que os estabelecimentos, os empresários, o micro, apostem, investem no esporte, nas pessoas, no cidadão. Não é só a marca que vai estar exposta aqui, olha só o rosto dos meninos, o empenho deles na pista. E isso acho que a gente está falando de bicicross, mas há interesse de empresas aí, viu professor Márcio? Eu já até adiantei isso para você, tem empresas aí de redes, de mercado, ou de construção, ou de supermercado, no caso mercearia, que estão com essa intenção, parece que estão agora abrindo os olhos para associar sua marca nesses atletas. E só para concluir, hoje dentro da Secretaria nós temos um edital de chamamento, no qual a entidade ela vem, a gente vai fazer todo um trâmite legal dentro da própria Secretaria de Desporto, onde a gente pode colocar essa marca no estádio, no Sermag, onde tem grande público para estar tendo essa visibilidade da empresa. Então, ela tem aquele retorno e tal. E vou aproveitar já, Cacá, fico muito contente, esse ano a gente conseguiu uniformizar todos os professores da Secretaria. Vamos mostrar o uniforme aqui, o CEDESP, o novo uniforme aqui do Beto, e todos os professores aí dos núcleos esportivos espalhados na cidade. Todos eles têm dois uniformes. De handball? Handball, todos. Handball, basquete, vôlei, futsal, futebol. Chute certo? Tudo. Todo professor está uniformizado, reconhecido e identificado com o uniforme. Os dez professores da Secretaria de Desportos têm uniforme, tanto a... E se não usar o uniforme no local de trabalho, leva para o chão de orelha. Não, não digo leva para o chão de orelha, mas eu acho que fica mais bonito, fica identificado, né? Eu acho que é bonito você defender essa... Você fica mais bonito, fica identificado e leva para o chão de orelha. Com certeza, tá bom? Tá certo, então. Imagens do Bicicross aí para ilustrar o nosso trabalho. Pode colocar dos regionais de Voltorantinho, pode colocar uma etapa aí do BMX, por gentileza. Mas vamos mostrar a imagem do que esses meninos e meninas são capazes. Primeiro, professor Beto, bem-vindo. Vamos falar dessa meta que você tem e vocês programaram. Só que depende da ajuda da iniciativa privada, depende das pessoas. Não precisa ser, eu sou lojista, não. Então, você tem um dinheirinho sobrando, quer investir no esporte, ao invés de jogar na loteria, aposte aqui, ó. Isso aqui sim, dá rende futuro, dá dividendos e não só dinheiro. Esporte para a cidade e de bom e alto nível. Beto, obrigado. É, boa tarde para vocês, para quem está nos assistindo também. A pista está boa? A pista está ótima. É? Bom, eu estava agora lá, né? Muito seco, não choveu tanto assim, até que tem... É, mas agora está toda gramada, toda asfaltada. Eu comecei o ano agora, 2014, numa alegria só, porque... O pessoal do setor de obras mesmo. Serviços públicos e obras. É, diretamente com o senhor Silvano, né? Eu ouvi dizer que o Silvano foi lá pessoalmente colocar uns metros de grama. Ajudou bastante? Ajudou. Ajudou pra caramba. Foi muito bom, porque... É... Tá bonito, então, hein? O fato do entendimento dele, muitas obras na cidade, o ano passado, e mesmo assim ele conseguiu separar aos poucos as gramas, e eu fui gramando aos poucos. Então, quando chegou na véspera da competição, já estava toda gramada a pista. E é aquela grama que cresce bastante ou é aquela que fica bem... Não, é aquela ótima, parece um tapete, esmeralda. Esmeralda. Eu tenho alguns atletas na pista lá que acabam passando, no setor que tem grama. Já estão gostando da ideia de cair, de rolar. É, eu fico meio irritado, porque... Você gosta mais de deitar na grama do que pedalar na pista? Pertamos a grama, a gente dói um pouco mais na gente, né? Quando você vê um atleta passando com o pneu em cima da rampa. Ah, entendi. Não vou falar quem que é. É? É, não vou falar quem que é aqui, mas... Ah... Eu coloquei um cone no lugar pra me passar, e ele pulou o cone com a grama aí e já melhorou, pelo menos. Ah, 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 ah... Mas a gente... Quem é o mais vermelhinho aqui? É o Gabriel Ribeiro. É. É o próprio, né? Sim. Mas agora o momento é muito de alegria lá. Tem os treinos, tudo. A gente tem uma largada eletrônica que a gente ganhou do Rotary já faz dois anos. Já estamos com a pista com os três perdões asfaltados, com a última reta asfaltada. Isso é muito bom. Eu tava agora lá, meia hora atrás, acertando o grau de rampa, acertando algumas coisas que é só questão de acabamento, pra melhoria mesmo, sim. Teremos campeonato nesse 2014 na pista, como foi festivo no final do ano, com a penúltima etapa do Paulista? Então, a penúltima etapa do Paulista, como foi muito boa o ano passado, com isso, na votação desse ano, nós tivemos o privilégio de escolher. E nós escolhemos a terceira etapa. Então tá... Ainda no primeiro semestre? Agora em abril, dia 27 de abril agora. Você tá brincando. Já vamos colocar na agenda. Já sentamos, com o Márcio, com o secretário do Taborda, também sentamos. Já tá tudo esquematizado, já tá tudo certo. É 26 e 27? É um sábado e um domingo? É um... O sábado é os treinos livres, né? Treino por categoria, depois um domingo a própria competição. Gente do céu, dia 27 de abril o Votorantia vai ficar pequeno. Vai ser tão bom quanto o ano passado, eu acredito. De público, as pessoas estão mais ligadas, estão acreditando mais e foi um tremendo sucesso. Vamos ter tempo mais de planejar, de deixar o circo lá no dia muito mais bonito também. Muito bem. Então é... Mas o fato de eu estar aqui hoje... Exato. A viagem. É a viagem. Nós temos uma viagem programada pro mês de maio e é na cidade do México. Do México, que é o Panamericano, né? De biciclose na cidade do México. Que é onde quem está preiteando é o Gabriel Ribeiro, o Juninho e a Lohana. Ah, mas e os demais pilotos? Nós temos diversos bons pilotos. Mas é o que eles estão preiteando, ele, a família deles. Estão focando... Tem que focar toda a energia nisso daí agora, nesse momento. E são os três atletas que... Ou seja, tecnicamente o Juninho é um dos atletas da gente que pode ser cotado para as Olimpíadas de 2016. Vai ter uma seletiva, vai ter um ranking nacional e ele é um atleta cotado para isso daí. O Gabriel Ribeiro vem logo na base, embaixo, abaixo dele já para preitear isso aí mais para frente. E a Lohana é uma das nossas atletas femininas. Que no biciclose tem a categoria feminina, a categoria elite feminina e a categoria profissional também. São atletas que viajam aí na seleção. Mas ela não está ainda na elite? Ainda não. Ainda não. Ela está na base. Na base. Mas já estão preparando ela para que ela possa fazer parte da elite logo próximo aí. Vamos conhecer. Lohana Gianelli. Boa tarde, menina. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Vou agradecer ao professor Márcio que está se despedindo ali. Tem um compromisso. Aliás, até estourou do horário. Márcio, obrigado. Volte sempre com as notícias do esporte. E tem muita notícia para a gente dar para o Voto Antinense. Lohana, por que o biciclose? Você mora perto da região do Jotaí? Eu moro. Eu moro num bairro acima. Eu sempre gostei do biciclose. Mas minha mãe, ela... Minha mãe, ela tinha medo que eu fosse por ser muito perigoso. Realmente. Tinha medo de você cair. Isso. Para você se enroscar com bicicleta, fraturar pulso, braço, mão, perna. Isso. E daí você teimosinha e falou, mãe, mas eu quero cair. Eu quero. Eu quero pular rampas. Um dia eu fui e gostei. E aí eu continuei indo e fui melhorando cada dia. E a questão de viajar? Você tem viajado e conhecido lugares diferentes, né? As primeiras competições deu aquele friozinho na barriga? Sim. É? O nervosismo bate na hora, né? Tá se acostumando com isso? Tá conseguindo administrar melhor? Sim. Tipo, a calma tá fazendo com que o resultado seja cada dia mais positivo? Sim, sim. O nervosismo atrapalha, né? É, também. Só que a gente respira fundo e vai. Professor Beto tem uma influência boa no treinamento, na hora das competições? Que tipo de concentração você deve ter? O que você deve pensar? Como se concentrar? Sim, ele me ajuda bastante. Ele me ensina bastante coisa. Ele... Tudo que eu tenho que fazer na corrida, ele mostra. Ele é bravo ou ele é bonzinho, como professor? Ele puxa às vezes. Rigoroso. É, por causa que ele sabe que vai dar resultado. Certo. Então tá certo, professor Beto. Ó. Então vão entregar aqui o Beto, mas gente, com um pouco de rigor e confiando, olhando nos olhos do atleta, sempre eu acho que o professor vai extrair o melhor. Até aquilo que o atleta não sabe de potencial que tem, o professor tem esse papel. O bom é que eu passei da fase de anos atrás que eu era muito enérgico. Eu queria pôr na cabeça do atleta que se ele não fizesse aquilo não ia dar certo. Hoje em dia eu converso mais com eles. Eu explico, pô, não vai dar certo se fizer... O Beto, o professor, amadureceu também com o tempo e passou a lidar. A resolver uma situação sorrindo. Tem um atleta, o Jonathan Herbert, vai ser um dos melhores atletas da gente também, mas ele é uma pedra bruta aquilo ali. E a gente tava em São José e tinha uma rampa que tinha que ser passada e não pulada. E eu fui lá e expliquei pra ele, você tem que passar aquela rampa. Não, ele foi, com o narizão empinado lá e foi e pulou nas cascatórias e não foi pra final. E era um atleta que tinha tudo pra ganhar no dia. Perdeu tempo. O bom é que depois os próprios atletas que já estavam mais tempo comigo chegaram pra ele e falaram, ó, o dia que você escutar outro treinador, você vai dar melhor. Tá vendo? Leandro Noronha já esteve aqui, esteve com a mamãe, já é outro também que quer chegar na seleção brasileira de BMX. Boa tarde, bem-vindo. E vamos torcer pra que vocês consigam recursos suficientes pra vocês estarem no México. Pra vocês conseguirem o Bolsa Atleta, através da participação desses torneios. Não é, Leandro? É que vocês vão conseguir ter mais apoio, inclusive, do poder público em nível político. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a corrida do ano pelo americano, o ano passado já fui na Argentina já, corri essa mesma prova e ajudou muito eu, pois eu corri lá, fiquei em segundo lugar. Segundo lugar. Você, inclusive, veio falar isso aqui no TVV Esporte. E eu consegui o Bolsa Atleta esse ano internacional, que já ajuda bastante, consigo me manter bem melhor, comprar pesca no quebra e tudo mais. Então, mês a mês já tem uma verbinha vinda do governo. Tem. Mas ainda não é o suficiente aquela pra você estar no México em maio. Não, não tem. Quanto custa a viagem pro México? Fora o que a prefeitura vai ajudar nas inscrições. Você sabe? Tem noção? Fica mais ou menos 2 mil reais por pessoa pra ir pro México. Você precisa ir com quem? Então. Com a mamãe, com o papai ou com alguém da comissão? Não, pode ir um acompanhante para as três pessoas que vai daqui da cidade. Aqui no caso, eu, a Lohana e o Gabriel, que estão querendo ir lá. Que tem chance, né? E tem que ter um responsável com eles? É, um responsável. Certo. O correto, ao invés de um pai, seria o professor Beto estar junto, né? A gente conversou lá na pista e quem que vai de responsável é a presidente do clube. A presidente da associação. Que é a Gi. A Gi. É, porque o fato dela deu o I, a pista automaticamente ia ficar fechada. Ah. Aí, nesse caso, a Gi, que vai que ela fez, evidentemente daquela outra vez que eles foram pra Argentina, ela que foi também. E ela que prestou essa assessoria pra eles lá. Certo. Então, é isso, Leandro. Então, não é um custo tão elevado, mas é uma viagem de avião, passaporte, tem o custo de hotel, vocês vão ficar dois dias, né? Alimentação. Tem tudo isso. No caso, ano passado eu fui e eu tinha aqui, né? Porque eu precisava da Bolsa Atleta. E eu tava juntando dinheiro pra poder ir pro Mundial, que ia ser um... Onde eu ia ganhar uma grande experiência pra poder entrar no... Nesse ano que agora eu tô entrando pra profissional, que é a Junior May. Então, eu precisava de ir pra lá, só que eu vi essa corrida Pan-Americana no México, achei uma grande... Na Argentina, achei uma grande oportunidade. E eu mesmo me banquei pra ir pra lá, já que não tinha patrocínio nem nada. Eu me banquei pra ir pra lá e, graças a Deus, eu disse que eu vou ser atleta esse ano, que já tá pra se sustentar melhor, mas ainda não tenho dinheiro pra ir pro México. E em nível nacional, como que você está hoje? Cotado? Você chegou perto de estar de uma equipe brasileira? Já pintou convite? Você está no ranking, já preparado pra chegar em breve a essa equipe do BMX Nacional? Sim, eu tô bem. O ano passado, infelizmente, ainda tive um erro no brasileiro, fiquei em terceiro lugar. Mas ganhei o Paulista, fiquei em segundo no Pan-Americano, tava super bem o ano. Infelizmente no brasileiro eu errei. Mas a seleção é meio difícil de entrar, pois é meio... A Junior Man é só um piloto isso aqui, e é a Junior Man. E agora que eu vou correndo a Junior Man, então... Títulos Paulista, Leandro Noronha. Seis vezes campeão Paulista. Só pra você em casa saber o nível de biciclose que tá aqui. Brasileiro. Quatro. Regional. Dois. Dois. Que eu não compito muito em regional. A Lojana tem título? Ou tá como quadrante se preparando pra começar a ganhar? Bom, eu tenho alguns, mas... Primeiro lugar, você deve ter um monte. Tenho, eu tenho. No Paulista, esse ano eu fui vice-campeã o ano inteiro. O regional... Você é campeã paulista da sua idade, da sua categoria, é isso? Bom, tem algumas corridas que... Se você ganhou o ano inteiro, você tem que ser campeã paulista. Tipo, é que... É assim, o ano tem várias corridas. Você não foi em todas? É, eu fui, só que algumas eu ficava em primeiro, algumas em segundo. Aí, o resultado final de todas as corridas foi vice, foi em segundo lugar. Entendi. Aí eu fui vice-campeã. O brasileiro, tipo, eu tive um erro também. Eu fiquei em quarto lugar. Eu senti que dava pra ter ganhado, mas infelizmente não deu. Vamos ver esse ano. E no regional, eu fui campeã o ano inteiro. Gabriel Galvão. Boa tarde, garoto. Tudo bem? Boa tarde, Cacá. Quantos paulistas? Nove vezes campeão paulista. Nove vezes campeão paulista. Ô, Diego Salles, tem uma imagem aí do Tiago... Do Tiago. Do Tiago Cavalcante, o repórter. Isso há quatro anos atrás, ou cinco, hein, gente? O Gabriel tá bem pequenininho. Coloca esse vídeo em certe, por gentileza, enquanto eu converso aqui com o Gabriel Galvão. Nove paulistas... Nove vezes campeão paulista, nove vezes campeão brasileiro. Regional. Regional, nove, dez vezes campeão regional. Dez vezes? Isso com dez, onze, doze, treze, quatorze anos? Isso, seis anos, cinco anos. Você somou todos os títulos, quer dizer, todo ano, difícil um ano você ter passado sem título? Isso, ano passado eu fui campeão brasileiro e duas vezes campeão pan-americano, segundo na Argentina, semi na Bolívia. Que coisa fantástica o histórico desse piloto Gabriel Galvão, Gabriel Ribeiro. Vamos ouvir um pouquinho só o áudio dessa... Entre essa reportagem de quatro anos atrás aqui que rodou no Canal 10? Vários títulos. E quais foram os mais legais? Pode abrir o áudio, Jair. Os locais onde você foi, os locais mais diferentes, mais longe daqui e os mais importantes, assim, que você se sentiu mais campeão do que nunca? Mundial e em Santa Catarina, o campeonato brasileiro. E quando chega na corrida, uns três dias antes eu descanso, pra chegar bem forte já lá. Então agora você tá descansando, já que vai ser domingo, esse domingo, a última... Conta um pouco sobre essa última corrida que você vai fazer. É, vai ser bem disputante, porque eu tô quase empatado com o menino, que é... Que pequenininho, tinha onze ou doze anos ali? Isso, tinha dez anos. Mudou muita coisa de lá pra cá, hein, Gabriel? É. E a sua expectativa, por que que vocês têm que ir atrás disso aqui? Por que que vocês têm... Inclusive eu vi até um Vototintas lá numa foto, num quadro, onde você tá bem pequenininho, já com uma marca... E você acha que o cara da Vototintas, eu não sei quem é o dono, mas parabéns, perdeu com o investimento dessa marca? Você tá mostrando a marca hoje, você andou com o uniforme pra tudo quanto é lado. Olha aí, Vototintas, até hoje, ajudando o menino, tá aí o telefone. Quando as pessoas forem lembrar de associar, vai tá pintando casa, vai tá pintando muro. Pô, aquele ali ajudou o Gabriel Ribeiro. É essa associação, é disso que eu falo, associar a marca, o produto com o atleta. Pô, Vototintas contribuiu pra quê? Um dos meninos de Votorantim, um dos integrantes da equipe, se tornasse campeões, o campeão. Né? E eles vão ser campeões. E aí, Gabriel, por que vocês têm que correr atrás de tudo isso? Isso mesmo, a Vototintas me patrocina há nove anos. Nove? O Borman, oito anos, a Academia Hermes me ajuda bastante, muito mais suprimento. Tem os gastos, tem que ter uma ajuda financeira, senão não vai pra frente. Se não, não treina, não vai pra frente. Não vai pra frente. Essa é a realidade da coisa. Isso é. Então tá certo, parabéns a todos os apoiadores. Beto, não é só poder público, né? Tem a pista, tem o professor remunerado, tem o espaço pra se treinar, mas quando o atleta começa a ganhar e vislumbra participar de competições internacionais, a coisa pega. Precisa do apoio da cidade, principalmente dos empresários. É, a felicidade minha é que a prefeitura tem feito brilhantemente o trabalho dela. Porque não adianta eu ficar lá em cima sem ter uma estrutura. Qual que é a estrutura? Você chega como atleta, começando da base. Se você chegar sem bicicleta, tem a bicicleta. Sem o capacete, vai ter o capacete. Vai ter o treino, vai ter o acompanhamento e o desenvolvimento seu passo a passo. Passo a passo. Até que você chegue no dia, entre no ônibus e vá competir. Mas esse ônibus tá sendo custeado. Vai chegar lá, você vai ter a estrutura da prefeitura, como barraca, alimentação. A taxa de inscrição vai estar paga. A unidade sua, como atleta, vai estar paga. Então, os trâmites é muita coisa pra que você chegue, que nem o Gabriel, o Juninho e a Lohana, encostem no gate e largue. Então, graças a Deus. Não é só pegar a bicicleta, pôr no carro, chegar lá, tó, deu a largada, não é isso. Bom, tem tudo a uma base. O Gabriel já é um treino mais específico, o Juninho é um treino mais específico, a Lohana, ainda ela continua o trabalho de base. Que eu passo, acompanham ela, ela sai na frente, ela sai do lado, eu coloco ela paralelamente com outro piloto. Então, eu ainda tô lapidando ela. Esses dois já é um treino, já tá com treino bem específico mesmo. Agora, em parte de equipamento, as bicicletas deles têm que ser as melhores, o suprimento tem que ser o melhor, o equipamento. E isso, o pai, a mãe, a família estão ajudando bem. Eles estão ajudando. Estão em dia com o treinamento deles. Então, a gente, como voltante, tem que pensar como. Nós conseguimos o que a gente sempre sonhou. Continua a escolinha, continua a equipe de base, continua a pai lá fazendo as escolinha. Mas aqui, é o pessoal que já saiu desse grupo. É um grupo totalmente graduado. Olha o currículo dos dois. É dez vezes campeão paulista e nove. Então, a marca é muito grande. Você vai percorrer diversas cidades da nossa região que nem sequer bicicross tem. Inclusive, eu queria até pedir para os interessados das cidades de toda a região que tenham interesse, porque hoje é um esporte que faz parte dos Jogos Regionais, é um esporte que faz parte dos Jogos Abertos e é um esporte olímpico. Em janeiro, vamos ter BMX. Exatamente. Então, as prefeituras da nossa cidade deveriam estar pensando já nisso. O secretário de esporte já está pensando nisso. Puxa, vamos fazer uma pista pequena na nossa cidade? Ou seja, a gente vai abranger um projeto social, vai tirar as crianças da rua para fazer o bicicross. Com isso... Quantos estão lá, por exemplo, hoje? Entre os de elite e alunos? Ah, é a média. Sessenta pilotos, setenta pilotos. Fantástico. Sessenta crianças, jovens, com futuro promissor, com treinamento específico, com professor, no local, quase todo dia, em dois períodos ele está lá. E, digo mais, não usando... Não conhecendo coisa ruim, não ficando à toa na rua. Exatamente. Há sábados que juntam os dois grupos, que a gente já viu ainda esse ano, que parece uma competição de carros, de pais, daquela criança carente vai também e pega o bike da escolinha. Então, há uma integração entre pilotos, igual o Juninho, Gabriel ou Lohana, junto com aquele piloto que está começando, aquele lá que não tem chance nenhuma. Você olha para a criança e você vê que ela não tem chance no bicicross. Mas você puxa ela, eu estava agora, há meia hora, quarenta minutos atrás, chegou dois adolescentes com uma motão bike, tinha um piloto de piedade pulando, e ele falou, ah, a gente pode fazer esse esporte? Eu falei, ah, não, pegue a ficha aí para a sua mãe, traga aqui. Se você não tiver bicicleta, você usa bicicleta, se não tiver o capacete, você usa o capacete. Dois. Dois. Dois, que eu já puxei ali para dentro. Tá vendo? O que vai acontecer, eu já não sei, mas já está ali dentro, ali. Essa que é a intenção do do bicicross. Esse, bom, seu papel está cumprindo muitíssimo bem. Eu tenho que encerrar, primeiro agradecer, Gabriel Galvan, Gabriel Ribeiro, parabéns. Próxima competição, aliás, começa o Paulista nesse final de semana. Boa tarde, obrigado, Gabriel. Boa tarde para você também, boa tarde a todos. Começa domingo agora, o Campeonato Paulista vai ser em Americana. Eu queria agradecer meus patrocínios Borma, Voto Tintas, muito mais suplemento, da Academia Hermas e o Hotel Parque Bela Vista e minha nutricionista Maristela. Nutricionista Maristela, o rapaz está cada dia mais chique. Leandro Noronha, próxima competição, qual categoria, seus apoiadores, fica à vontade. Obrigado. Vai começar esse fim de semana aqui em Americana, né? Vai ser a primeira corrida na Junior Man, no Paulista, oficial. A primeira Junior Man? Primeira Junior Man. Ah, vai começar, vai pegar os feras agora realmente do estado. No passado eu já vim treinando nos regionais, na Junior Man, que nos regionais permite que você possa subir de categoria. Certo. Vim muito bem, ganhei várias etapas. Ganhou daqueles que já são Junior Man? Já, dos mais velhos. Tá vendo? Estou entrando no Firme Biciano, treinando bastante, queria dizer, o Fer da Academia Movimento, que vem me apoiando bastante. Certo. E o Beto também, que treina, ajuda a gente na pista, deixa a pista sempre perfeita e sempre dá dica pra gente. E aí, garoto, isso que é um fiel escudeiro, né? Um menino fiel ao professor, dedicado e grato também por tudo que ele recebeu. Lohana Gianelli, obrigado, sucesso. Vai estar correndo nesse domingo também? Sim, eu vou correr. Eu vou correr na 14 e 15 e também queria agradecer aos meus patrocínios. A Serraleria Gianelli, que é meu pai que me ajuda. Tem também a SW Guindastes, a RV Monte e o Supermercado Davi também, que estão me ajudando e me apoiando. Parabéns a todos e parabéns a você, viu? Como menina, tá aí inserida nessa equipe fantástica, como outras meninas estão. Beto, obrigado, um grande abraço. Bom, a meta é, eles precisam, eles vão visitar aí o comércio, se você quiser ligar pra TV, pra gente repassar esse telefone. Eles precisam viajar pra conquistar o Bolsa Atleta, uma verba do governo federal, mas precisam de participar no mínimo de duas competições. Uma pode ser que aconteça no Brasil, a outra vai acontecer no México. É desse valor, dois mil reais, dois mil e quinhentos reais por cabeça. Eles precisam de quatro passagens e é bem por aí. Eu acho que se a cidade se mobilizar, eu acho que a gente vai estar trazendo, inclusive, bons resultados lá do México. Obrigado, professor. É, boa tarde pra vocês e agradecer novamente a Secretaria de Esporte, né? Que é o que, nada disso estaria acontecendo sem a estrutura deles. E a Prefeitura Municipal do Portorantim, tá? Boa tarde pra vocês. Obrigado, gente. Tá aqui, vou fechar na imagem do Bicicross, um grande abraço. O Cacá volta amanhã, meio-dia, com mais notícias do esporte. Vou falar de quarentão, final de semana, algumas imagens, entrevistas, gols. Ontem eu mostrei os materiais com a vitória contra o Jardim Novo Mundo e outras informações de ciclismo, maratona aquática, judô, tênis de mesa. O projeto do tênis de mesa tá 100% em atividade, gente. Grande abraço. Valeu, Bicicross. Sucesso. Boa corrida aí, domingo, pra todo mundo. Boa corrida aí, domingo, pra todo mundo.